E aí amigos que acompanham o canal, hoje eu vou dar uma dica aqui para vocês para tentar resolver o problema que todo Citroën C4 tem, não importa se é o C4 Palace, se é o C4 VTR, o hatch e até mesmo os Peugeots 307, 308 tem esse problema, que é o problema da churrasqueira, uns chamam de churrasqueira, outros chamam de grelha, que é o que fica na base do para-brisa, ela desloca e a água que escorre do para-brisa, ao invés de passar por cima do plástico, ela entra por dentro e isso acaba molhando muito aquela manta de proteção que fica no motor, aquela manta de isolamento, o que você vai precisar, aqui no caso eu chamo de enforca-gato, essas presilhas de plástico, você vai precisar de duas ou três, essas aqui deve ter uns 30 centímetros cada uma, então com essa de 30 aqui eu acredito que duas dê, mas quando você for comprar, como é barato, você pode comprar umas três, porque para dar a distância que a gente vai precisar para segurar, e também um parafuso, um parafuso aqui de uns dois centímetros, um parafuso que tem a cabeça mais larga, que vai ajudar na fixação, é uma adaptação simples, e que você com alguns minutos, você pode fazer aí na sua casa, coisa de cinco minutos você faz aí, e faz esse reparo no seu carro, agora vamos lá no carro que eu vou mostrar, então amigos, continuando aqui, eu já separei aqui o que eu vou usar, provavelmente eu vou usar as três, os três enforca-gato, né, tirei o parafuso aqui, ó, o meu no caso ele tem, tinha um parafuso aqui, então eu tirei, esse, tá até bem feio esse, como é que se diz, esse, essa manta, né, tá até bem feia, mas aí no caso aqui, se você observar, tem essas duas entradas aqui, ó, eu vou passar esse enforca-gato assim, e aqui, ó, aí você força para cima, tá vendo aquilo ali, ele vai passar aqui, e vai dar a volta naquele ferro, que tem ali, não sei se é um ferro que segura o limpador, o que que é, e a gente puxa e vai firmar isso aqui no lugar, vou conseguir passar aqui, ó, dei a volta, uni os três, tá passando por lá, agora eu vou colocar ele aqui, ó, e puxar o máximo que eu conseguir, logicamente, não forçando muito também a peça, mas subindo, porque, porque que esse sistema cai, porque isso aqui, ó, perde a base, perde a força com o passar do tempo, ele cede, e como o vidro tá praticamente, essa base tá conectada a essa parte, então eles dois cedem juntos, tem um peso, tá vendo, então isso tudo acaba atrapalhando, agora eu vou fazer, vou puxar e vamos continuar, olha, já tá bem, já puxei aqui um pouco, ó, só você fazendo assim, ó, e ele vai ficando firme, aqui eu acredito que já tá bom, já puxei bastante, o vidro, esse aqui tem uma subida, uma elevada boa, agora pra você ver, eu vou abrindo aqui, eu nem consigo ver muito lá dentro, de tanto que puxou bem, agora você só corta o excesso aqui com o alicate, né, e vamos colocar um parafuso aqui pra ajudar a fixar melhor, ó, então galera, estamos finalizando aqui, olha, eu já pus o parafuso, que ajuda a fixar aqui, ó, e pra finalizar, o meu já tinha esse parafuso aqui, ó, então eu vou só colocá-lo e pronto, ali eu já cortei, entendeu, aí fica firme, ó, tá vendo, fica firme, não vai ceder, não vai entrar água, porque o que acontece, a água desce do para-brisa e entra por trás desse forro, tanto que o meu forro já tá bem estragado, porque se eu tivesse, se o primeiro dono tivesse feito isso, eu acredito que o forro estaria em muito melhor estado, ele já tá bem velho, então eu fiz isso já tem cerca de uns 10 meses, 6 meses, tem muito tempo que eu fiz isso, então, só que com o tempo, o plástico vai ressecando, então assim, a cada, pelo menos 6 meses, você dá uma verificada, veja se tá firme, porque o enforca-gato aqui, esse plástico, ele resseca e quebra e a peça volta a ceder, mas é, tipo assim, a cada 6 meses, então, assim, você vai levar 5 minutos pra fazer esse serviço, então compensa, e aí você vai preservar o seu carro, então é isso, vou finalizando por aqui, vou colocar o parafuso que falta, e, então, fica a dica aí, muita gente fica com essa dúvida, e eu acredito que isso sirva também para o Peugeot 307, 308, que eu já vi muita gente reclamando que essa base também cai, então tá a dica aí, se você gostou, curte, clique em gostei, e se inscreva aí no canal para mais dicas, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.